Foi aberta oficialmente hoje a Festa da Uva em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A presidenta Dilma Rousseff, que participou da cerimônia, ressaltou que incentivos para o setor agrícola vão ser reforçados. Mais de 300 expositores de 22 cidades da Serra Gaúcha trouxeram vinhos, sucos e doces de uva. E também queijos, salames, geleias e compotas de várias outras frutas. E não faltaram artesanato e equipamentos agrícolas. Seu Felipe faz parte de uma cooperativa de agricultores familiares da cidade de Picada Café, a 90 quilômetros da capital Porto Alegre. É a terceira vez que traz os produtos orgânicos da cooperativa para a Festa da Uva. Ele conta que a feira ajuda nos negócios das 10 famílias da cooperativa. Divulgação da nossa marca, contatos com outras pessoas que vão comprar o nosso produto e os próprios consumidores locais ou de fora. Muitos dos agricultores familiares que participam da Festa da Uva são trazidos pela Emartere, empresa de assistência técnica e extensão rural, uma entidade que apoia o pequeno produtor. Essa assistência direta ao agricultor, gratuita, ela é básica para o bom andamento e para o crescimento do próprio agricultor. Segundo o Instituto Brasileiro do Vinho, o Brasil exporta a bebida para mais de 20 países. A produção de uva ocupa mais de 70 mil hectares de vinhedos e gira em torno de 1 milhão e 200 mil toneladas por ano. De acordo com o Ministério da Agricultura, na safra 2012, mais de 500 milhões de quilos de uvas foram processados pelas empresas do Rio Grande do Sul. Além do sul e sudeste do país, o Vale do São Francisco, no Nordeste Brasileiro, também tem destaque nacional na produção de uvas. Nós temos muitas barreiras ainda. Temos que discutir com a simetria do Mercosul, mas também podemos festejar. Festejar uma economia que é a base de uma economia regional. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguns outros estados com expressão menor. Para festejar um seguro agrícola, que nós tivemos aqui um granizo para 1.200 produtores e há dois meses atrás, e hoje nós tivemos condições, pelos instrumentos que temos de seguro rural, de fazer um atendimento muito compensatório. Então hoje é um dia de comemoração. A feira também faz história. 40 anos atrás, a festa da uva foi o cenário da primeira transmissão de TV a cores do Brasil. A edição deste ano homenageou a data com estandes e o slogan Uva Cor Ação. Ao longo de 81 anos de existência, a festa da uva de Caxias do Sul ganhou projeção nacional. Vários presidentes da República já participaram da abertura da feira. Este ano, a presidenta Dilma Rousseff retomou a tradição e inaugurou o evento. Vocês podem ter certeza que iremos, este ano, aprofundar medidas tributárias de estímulo à produção e à exportação. Crédito em condições mais adequadas. Estímulo à inovação e à formação de mão de obra. E a adoção, como eu disse, de medidas de defesa comercial. Nós temos certeza que o Brasil será um dos poucos países, nesse cenário internacional que vivemos, a ter uma taxa de crescimento significativa.